Com ele acordo a sonhar Será que está aqui? Será que está ali? O rapaz que comigo há de casar? Se estiver, levanta o braço Venha cá, venha-me um abraço, temos muito para falar Será que está aqui? Será que está ali? O rapaz que comigo há de casar Se estiver, levanta o braço Venha cá, venha-me um abraço, temos muito para falar Já pensei se não mereço De ele ter o seu apreço Ter amor, muita honria Mas eu quero continuar Tá, rapaz, a procurar Não quero ficar gratia Será que está aqui? Será que está ali? O rapaz que é comigo há de casar Se estiver me dando o braço Venha cá, dê-me um abraço Temos muito pra falar Será que está aqui? Será que está ali? O rapaz que é comigo há de casar Se estiver me dando o braço Venha cá, dê-me um abraço Temos muito pra falar Quem souber onde ele está? Venha aqui dizer-me já Tenho aqui prenda bonita Se o rapaz me aparecer Não se vai arrepender Para ver toda a sua vida Será que está aqui? Será que está ali? O rapaz que é comigo há de casar Se estiver me dando o braço Venha cá, dê-me um abraço Temos muito pra falar Será que está aqui? Será que está ali? O rapaz que é comigo há de casar Se estiver me dando o braço Venha cá, dê-me um abraço Temos muito pra falar Se estiver me dando o braço Venha cá, dê-me um abraço Temos muito pra falar